Os passos contidos denunciam, o corpo não é mais jovem. A mente, no entanto, parece não saber disso. No bairro da Várzea, no Recife, 36 idosas festejaram o aniversário do Centro Geriátrico Lar Padre Venâncio, que completou 95 anos de atividades. O abrigo é uma das obras sociais da Santa Casa de Misericórdia, que pertence à Arquidiocese de Olinda e Recife. Dom Fernando Saborido participou da festa e deu atenção a todos, desde as idosas acolhidas, aos familiares, profissionais colaboradores e benfeitores do abrigo. Demos graças a Deus porque temos aqui, entre nós, a Santa Casa de Misericórdia, uma instituição séria que abrange sete instituições voltadas para pessoas carentes, desde as crianças até as pessoas idosas, também pessoas com deficiência visual. É uma instituição realmente maravilhosa, que também se preocupa com a saúde, através do Hospital Santo Amaro, um hospital 100% SUS, portanto, fazendo um bem enorme à sociedade com um foco especial para as pessoas carentes. A igreja ajudando, colaborando para que, de fato, as pessoas encontrem um espaço digno para viver com seriedade a sua vida e serem verdadeiramente cidadãos. A comemoração foi uma extensão das festas juninas, com forró, chote, galope e baião. Na participação de cada idosa, resplandecia o cuidado com que são tratadas na unidade, resultado da dedicação dos profissionais e da ajuda de doadores e benfeitores. Tudo é construído com muito amor e com muito carinho para poder acolher as idosas e fazer com que elas vivam, continuem vivendo o tempo que elas têm ainda de vida. Isso pode ser até o mínimo, pode ser muito, a gente não sabe, mas que seja o máximo. Então, a gente proporciona para elas vida, bem-estar. Ela, a Erci, tem 92 anos, vaidosa, gosta de poesia, mora há cinco anos no abrigo e diz que é onde se sente em casa. Aceito a idade, que é muito bom. Eu me sinto muito bem, muito feliz aqui com essa idade, com os meus 92 anos. É a dádiva da vida, ser idoso, é a dádiva da vida. Para a Santa Casa de Misericórdia do Recife, a qualidade do atendimento às idosas no Lar Padre Venâncio é essencial. O reconhecimento dos bons resultados anima os profissionais envolvidos. Hoje, o trabalho que se realiza aqui é um trabalho de excelência, inclusive isso aqui é considerado um dos melhores locais de acolhimento de idosos do Estado. Então, nós temos planos para aqui, para o Padre Venâncio, de incrementar. Hoje, nós temos uma quantidade de 36 senhorinhas que a gente atende aqui, mas nós temos a intenção de aumentar isso, dado o belo trabalho que tem sido feito aqui. Assim como suas moradoras, o abrigo quase centenário deseja seguir com alegria e disposição para muito mais. Doações são bem-vindas e podem ser feitas diretamente no Lar Padre Venâncio, no bairro da Várzea, no Recife, ou pela chave pix querodoar.org. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão, para a Rede Vida de Televisão.